O Ami Maha Papi A Por Adhi O De De Jayala Ami Toma Ami Toma Ami Toma Ami Toma Ami Toma Ami Golda Amém. Eu não sei como que você conheceu a Talentos, não sei como que você conheceu. Não sei como que a Annie tinha esperado, não sei como que você conheceu. Eu não sei como o que você conheceu. Eu não sei como que o amor de Deus seja mais forte e tudo. Eu não sei como você ficou grande. Eu não sei como foi mesmo. Amém. 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 O que eu digo é que é? O que eu digo é que é que é? O que é isso? E aí E aí, dê-ho, lóiá Odei, ámí, dára, bó, kói, jáyá Pára, ló, ké, dá, ké Ámaré, kólo, kíli Kólo, kíli, kóiá Ámaré, hára, ámaré, púra, ámí, dhára, yákhi Aure, ámí, púra, kí, dhára, yákhi Odei, odei, ôdei, doiá, vala, kíli, kwi, kíli, kíli? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL